Bom dia! Com alegria, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Hoje amanheceu chovendo, com chuva na minha janela. Cinco horas da manhã eu acordei hoje, gente, com a chuvona batendo na minha janela. Terça-feira, dia 7 de junho. E eu adoro falar de moda aqui no programa, vocês já perceberam, né? Adoro mostrar meu look. O assunto de hoje é botas. Como usamos esse calçado agora com o clima mais frio, né? Principalmente os cuturnos, que estão sendo muito usados. Vocês têm me visto usando bastante cuturno aqui. Inclusive aquele clarinho, que eu falei que eu era resistente quando começou essa moda. E agora eu tô apaixonada nos cuturnos clarinhos também. E tem quadro novo hoje aqui no Tarabacidade. Lembra que eu falei? Autoestima elevada com a Derma Mais. E vocês vão conhecer mais histórias de sucesso do Colégio Premier hoje, tá? A gente vai falar da diferença de botox e preenchimento. Se você tem dúvida, pode mandar também no nosso WhatsApp, tá? 3315-1313. Ou você que tá aí assistindo a gente através da nossa live no Facebook, pode comentar, tá? Manda recadinho lá pra mim, que a Su passa tudo aqui pra mim, tá bom? Vamos fazer o seguinte, então? Vem cá, você, de qualquer cantinho, de qualquer idade, para tudo que está no ar, o Tarabacidade. Vem! Ó, fala assim, mamãe, eu também quero mostrar o meu look, porque eu tô combinando com o cenário da minha mãe, gente. Dá bom dia pro povo, Chanel? Antes de começar o programa, eu já quero anunciar pros casais apaixonados aí. Começando as comemorações do Dia dos Namorados. É domingão, né, gente? E hoje a gente tem mais uma cesta deliciosa da Colibri pra sortear pra vocês. O que vocês vão ter que fazer, meus amores? Prestem atenção aqui. Eu quero que vocês mandem pra gente no nosso WhatsApp uma foto bem linda de vocês, do casal, tá? E a historinha de como vocês conheceram. Uma história breve, resumida, tá? A produção vai escolher a história mais linda. E no final do programa, a gente vai mostrar aqui quem foi o casal apaixonado que vai levar, vai faturar essa cesta maravilhosa aqui. Ó, essa cesta, gente, tá à venda lá na Colibri, viu? Ela fica na esquina mais charmosa de Londrina, na Avenida Higienópolis, 1365. Fica o café Colibri. E você pode adquirir essa cesta lá, tá? Pro Dia dos Namorados pra presentear aí, beleza? Então, ó, vai mandando aí as histórias e as fotos que no final do programa a gente vai mostrar a história e a foto do casal ganhador aqui, tá bom? Combinado? Tô esperando vocês mandarem, tá? Agora vem cá comigo. Hoje a gente começa mais um quadro aqui no Tarouba Cidade. Tarouba Cidade tá cheio de quadro novo, gente. Que delícia, né? Esse quadro chama Autoestima Elevada com a Derma Mais. Hoje a doutora Isabela Bidóia bate um papo com a gente sobre a diferença entre Botox e preenchimento. Vem! Autoestima Elevada. Oferecimento Clínica Derma Mais. Há oito anos, sendo a escolha dos pacientes mais exigentes. Doutora Isabela, linda aqui. Bom dia, seja bem-vinda. É um prazer receber você, viu, Isa? Obrigada. Quando a gente fala de Botox e preenchimento, existem muitas dúvidas, né? E o povo tem dúvida ainda do que é uma coisa e do que é outra. Por exemplo, esse final de semana meu marido fez assim pra mim, ó. Meu amor, olha aqui pra mim. Ele enrugou aqui, ó. E ele tem dois vinquinhos aqui. Ele falou assim, eu tô precisando de um preenchimento, né? Eu falei, não, aqui não é preenchimento. Aqui é Botox. E ele falou, mas não é a mesma coisa. Pois é. E não é, né? Não, não é. Na realidade, os pacientes chegam na clínica e falam assim, ai doutora, eu quero colocar Botox no meu bigodinho chinês. E não é? E não é. Na realidade, existem, né, essa diferença entre Botox e preenchimento. E eu falo que os dois se agregam, né? Eles não vão substituir. Mas pra explicar, né, a diferença entre Botox e preenchimento é bem simples. O Botox é uma toxina, na realidade é um nome popular, né, Botox. Mas o ativo chama toxina botulínica. E o Botox, ele vai melhorar as rugas de expressão da face, como por exemplo, testa, glabela, ao redorzinho do olho. O preenchimento, ele já é um gel, como se fosse um gelzinho de cabelo. E aí vai melhorar rugas do bigodinho chinês, preenchimento labial, melhorar o queixo. O preenchimento enche. Isso, o preenchimento... O nome diz, né? O próprio nome já diz. O preenchimento, ele tem o potencial de hidratar e de volumizar a face, né? Então, regiões como, por exemplo, contorno mandibular, né? Os homens, hoje em dia, gostam muito de fazer o preenchimento mandibular. Pra ficar com aquele rosto mais quadrado, né? Mais masculino, né? O preenchimento de olheira, muita gente tem a olheira muito funda, né? Dá pra gente preencher. O Botox já não consegue volumizar. Ele é um líquido, que ele relaxa o músculo. Ele não paralisa o músculo, ele relaxa isso? Ele relaxa o músculo, dando o aspecto de paralisado, né? Mas a gente consegue deixar as expressões. Ele não fica com o aspecto congelado. Não vai ficar duro. Não vai ficar duro. Aquela parte que pôs Botox não fica dura. Exato. Não tem preocupação com isso, hein, gente? Isso. A gente aplica o Botox justamente, né, pra melhorar as linhas de expressão. Por exemplo, quando a gente faz cara de espanto, faz toda aquela marquinha. Aqui, ó, gente, ó. Inclusive, tô precisando retocar o meu. Ó lá, a marquinha. Tá vendo? Isso. Quando a gente tá com o Botox, você vai fazer a cara de espanto, mas essas marquinhas não vão vincar, né? E, assim, um Botox, ó, tá vendo? Já tô precisando, já, doutora. Olha lá. Dá pra fazer. Ó, o Botox não pode paralisar, né? Por exemplo, eu já vi pessoas que vão fazer a cara de espanto, a sobrancelha nem mexe. Tá errada essa aplicação, né? É. Quando existem pacientes que gostam desse efeito mais paralisado, às vezes pelo motivo de ter muita força muscular, né? Ser muito expressiva. Muito expressivo. E aí, às vezes, tem pacientes que pedem, tá? Paralisa. Paralisa. Por exemplo, homens não gostam do efeito da sobrancelha arqueada, né? Não é o que a gente deseja. Então, homem geralmente fala, doutora, eu não quero minha sobrancelha levantando. Tá. E aí, a gente pode, às vezes, fazer esse efeito um pouquinho mais congelado, mas que ainda ele tem expressão. Tem movimento naquele lugar. Na mulher, faz muito o arqueamento de sobrancelha, né? Pra deixar o olhar mais alto, né? Então, fica muito bonito. E a gente consegue dosar o arqueamento também. Não vai ficar aquele arqueamento muito alto, né? Aquela coisa malévola, assim. Exato. Não fica legal também. Não fica legal. Tem que ficar uma coisa natural, né? Sim. Lá na clínica, a gente preza muito pela naturalidade, né? Eu acho que os procedimentos estéticos, eles vêm pra embelezar e disfarçar o que a gente, né? Não gosta muito. Não pra mudar drasticamente uma face, né? O preenchimento, por exemplo, né? É um material onde a gente consegue embelezar muito o paciente e a gente consegue dosar a quantidade de material, né? Cada paciente vai ter uma queixa ali do que precisa tratar e a quantidade que a gente pode aplicar. E é muito interessante porque os pacientes têm essa dúvida, né? Ai, doutora, qual eu faço? Botox ou preenchimento? E uma dica é, no caso do Botox, quanto antes fizer, melhor. Porque ele é preventivo. A partir de que idade dá pra fazer já? Na realidade, eu gosto de falar assim, a partir do momento que você fez a expressão e você percebeu que estaticamente você já tá ficando com uma linha marcadinha, sem fazer um movimento, você olha e já vê, já tá na hora de fazer Botox. Legal. Porque o Botox, ele não vai tirar 100% a marca estática. Ele previne com que a gente fique com a marca. Então, você fez o movimento, viu que já tá vincando, é a hora de fazer Botox. Já faz. Inclusive, ainda falando de Botox e preenchimento, a Isabela trouxe algumas fotos de antes e depois pra gente entender o que é cada um, né? O que é o preenchimento e o que é o Botox. Vamos colocar aí no ar. Isso daí é o que, Isa? Esse é o Botox, Botox em testa, a gente fez nessa paciente pra arqueamento de sobrancelha, olha, percebe que na foto do antes, quando ela faz o movimento da cara de espanto... A sobrancelha dá uma caidinha. Uma caidinha, exatamente. E ali no depois, ela tá fazendo a mesma expressão, só que a sobrancelha... Aí não tem a ruga e a sobrancelha arqueia ainda. Exato. E é muito bom, né? Porque rejuvenesce muito. Nossa, fica demais. Fica lindo. Eu gosto também de fazer pra arquear a sobrancelha. Essa é a famosa glabela, né? A carinha de brava, né? Essa que é a glabela, é o que o meu marido falou que precisava de preenchimento. E não é preenchimento que faz daí. Então, aí muitos pacientes têm essa queixa, né? Então, por exemplo, nessa paciente, uma paciente jovem, já faz a toxina botulínica pra não deixar a marca ficar estática. Exemplo, o paciente que ele já tem estático, aquela marca no meio da sobrancelha, o botox é... Precisa ser feito, na realidade, porque ele precisa relaxar o músculo, mas sozinho o botox já não faz o mesmo efeito. Ah, é? E aí, nessa região de glabela, uma região onde o preenchimento com ácido alurônico é uma região que tem... Lá na clínica, a gente não gosta de fazer o preenchimento de glabela porque tem muitos riscos, né? É uma região bem vascularizada, né? Muito. É uma região onde tem um risco muito alto, né? De complicação. Então, no caso do preenchimento de glabela, não é o mais indicado. Nesse caso, a gente pode associar, por exemplo, aos fiozinhos, que são fios de colágeno. Ah, não. E outros procedimentos pra aliviar a marca. Mas em hipótese nenhuma, ele pode ficar sem botox. Tá. Porque senão ele continua marcando. Vincando. Exato. Então, o músculo tem que estar relaxado. Perfeito. Vamos ver mais uma foto aí. Esse daí é dos pés de galinha, certo? Isso, exato. O paciente sorrindo, igualzinha na foto. E ali em cima, marca, né? E na foto do depois, daí, zero pulguinhas. Gente, como suaviza? Como fica bonito, né? Rejuvenesce muito, né? Demais, gente. As marcas de expressão, assim, elas são necessárias, né? A gente precisa da expressão. Mas a gente pode melhorar e suavizar essas marquinhas, né? Legal, legal demais. Vamos pôr mais uma. Ah, daí é boca. Não, aí é preenchimento em suco natogeniano, que é o bigodinho chinês. Ó, nessa regiãozinha aqui. Ah, nossa, olha como era fundo antes, gente. Exato. Isso. Essa paciente... Isso é ácido e alurônico, é preenchimento. Preenchimento com ácido alurônico. Lembrando que o ácido alurônico, ele é um material biocompatível com o nosso corpo e reabsorvido ao longo da nossa vida. Então, ele não tem risco de rejeição, tá? É um procedimento onde o paciente vai precisar fazer as manutenções anuais pra conseguir manter o seu resultado. Mas é impressionante, né? A melhora é como suaviza essa marcação. Nossa, suavizou tanto que deu destaque maior pra boca dela. Eu achei até que tinha sido boca. Exato, sim. Deu um destaque, porque a boca apareceu, né? Na outra foto, o que aparece só é o suco, né? O bigodinho chinês, que tá muito marcado. Quando a gente melhora uma região, a gente consegue perceber que as outras regiões que estão muito legais, aparecem mais. Melhoram um todo, né? Exato. Melhoram um todo, muito legal. Vamos ver a próxima aí, ó. Essa paciente é muito legal. Ela tava perdendo o contorno da face nessa região mandibular, tá? Então, percebe que na foto do antes, esse caidinho aqui que a gente chama de famoso budoguinho, que o processo de envelhecimento, ele começa a surgir, na foto do depois, quando a gente melhora esse contorno com preenchimento, né? Com ácido alurônico, tudo fica muito mais harmônico, né? O contorninho dela ficou muito mais bonito, né? Fica uma linha mais reta, né? Não fica com esse monte de ondinha aí que o budoguinho faz, né? Que vai caindo, assim. É, e fica muito natural, né? Muitos pacientes têm medo de fazer preenchimento de mandíbula porque acham, né, que pode ficar muito exagerado, muito quadrado, mas não. Fazendo da forma correta, colocando gradativamente o material, fica muito bonito. É tudo suave, viu, gente? Olha essa boca. É, essa boca é linda. Gente, ela quase não tinha lábio na parte de cima ali, olha. Exato. Essa boca, se você perceber, um lado é diferente do outro na parte superior. Ela tem uma leve assimetria. É verdade. O lado esquerdo dela tá mais baixo. Isso. Né? Tá mais murchinho. Exato. E assim, o preenchimento labial, eu falo que é um dos meus queridinhos, né? Porque a boca, ela rejuvenesce muito o rosto, né? Então, naquela foto do antes, a paciente tava com o lábio fininho, né? Ali, também com essas assimetrias. E no depois, com o preenchimento, eu consegui corrigir a assimetria dessa paciente. É uma paciente que faz bastante preenchimento comigo. Ela, uma vez por ano, tá fazendo. Que legal. E a gente conseguiu um resultado muito legal com uma seringa. Uma seringa? Uma seringa. Olha só. Essa também. Essa daí já tá um pouquinho maior o lábio. Exato. Essa paciente, ela só queria rejuvenescer o lábio, né? Ela queria um pouquinho de volume. Mas se você perceber na foto do antes, o lábio dela era bem rugoso. Sabe quando o lábio fica bem assim, craqueladinho? Na foto do depois, eu coloquei o preenchimento nela pra ter esse poder de hidratação. Então, é como se desse um efeito gloss, tá? Sem muito volume. Ali, ainda, o resultado imediato, ele tá levemente inchadinho e vai diminuir um pouquinho. Mas o preenchimento, ele consegue hidratar muito a região. Então, aquela paciente que tem o lábio muito rugoso, vai passar um batom, por exemplo, e fica super craquelado, o preenchimento deixa muito lisinho. Então, assim, eu falo que o paciente, depois que faz o preenchimento, ama passar batom. Ai, que legal. Fica bem legal. Olha, ao longo das semanas, gente, a gente vai falar de outros assuntos, outros temas relacionados a estéticas, outros procedimentos que a Derma Mais faz. Mas antes, eu quero mostrar um pouquinho da clínica que a gente foi até lá e filmamos lá, né, Isa? Pra mostrar pro pessoal de casa. Olha, essa é a Derma Mais. E a Isa pode falar um pouquinho mais sobre os procedimentos que o pessoal vai encontrar lá, né, Isa? Sim. Na clínica, nós temos, nós somos em quatro profissionais, né, biomédicas, farmacêuticas, além, né, da secretária e também da nossa estagiária. Então, somos em seis, trabalhando ali diariamente. Na clínica, é a nossa especialidade, né, fazer a parte de harmonização facial, o tratamento capilar, que nós temos uma sala exclusiva, né, pro tratamento capilar. E agora, depois do Covid, teve muita gente que teve queda de cabelo, né? A demanda na clínica aumentou muito. Olha lá, que legal. Esse é o tratamento capilar, esse que a gente tá vendo aí. Isso, esse é o tratamento capilar, exatamente. Essa sala é exclusiva pra esse tratamento. Menina, a seringa é agulhada na cabeça mesmo? Exato, agulhada na cabeça, ali é a criolipólise. Ah, tá, nós vamos falar da criolipólise na semana que vem, aqui ou na outra, não sei, mas a gente vai falar. É um tratamento pra gordurinha localizada. Legal, é aquela que congela. Isso, é que congela. A nossa técnica, ela é bem diferenciada, né? Então, é uma técnica bem diferente do que normalmente as clínicas fazem. Então, a gente vai comentar sobre isso depois. Legal, legal. Ah, esse é o aparelho, então, de criolipólise. Aqui é a sala do facial, né? Sala do facial e do corporal também. Nós temos tanto a parte de limpeza de pele, microagulhamento, peeling químico, também a parte de carboxterapia. A cold frequência também, que é um tratamento que trata tanto celulite, flacidez. Cold frequência? Cold frequência. Nunca ouvi falar, que legal. É um equipamento. E ela consegue tratar várias coisas. Gordurinha localizada, aflacidez, celulite, ela é excelente. Olha que maravilha, gente. E aí, é um botoxinho, né? Aham. Fazendo a marcação do botox, famoso, né? Nós fazemos muito na clínica. Que legal. Então, a gente marca, né? Todos os pontinhos. E aí, um pouquinho da nossa sala também. Uhum. Os certificados dos profissionais que trabalham lá, a doutora Isabela Bidói. Essa é a sua sala. Isso. Ó, essa é a sala do capilar. Olha que linda. Olha que legal. Tem um lavatório. Tem um lavatório. Nós temos muitos tratamentos capilares, né? A doutora Marina, que é a especialista no tratamento capilar na clínica, ela fez muitos cursos, né? E trouxe isso. Porque em Londrina falta, né? Essa parte do capilar. Então, antes de ir, né, pra uma parte de implante, por exemplo, tem os tratamentos que na clínica a gente consegue resolver. Que legal. Muito bem, inclusive. E eu tô sabendo que tem presente de dia dos namorados da Derma Mais pro pessoal, né? O que que é esse presente, Isa? Tem presente. Na realidade, a gente fez alguns combos, tá? Então, tá disponível. É só encaminhar um WhatsApp, que a gente vai mandar maiores informações. Mas, pra quem estiver assistindo o programa e mandar no Alice, né, que viu aqui no quadro, vamos disponibilizar 10% de desconto na ampola do preenchimento. Olha só, gente, 10% de desconto na ampola do preenchimento. É muita coisa. Para tudo. Ó, tem um QR Code aí na tela, que vocês estão vendo. Então, já aponta o seu celular pra esse QR Code aí, que já vai cair direto lá no WhatsApp da clínica, tá? Isso. Manda em WhatsApp, tá, gente? É o WhatsApp. Não é pra ligar, não. É pra mandar o WhatsApp falando que viu aqui no Taurabacidade. Que daí tem direito a esse desconto aí de 10%. Sim. E do Botox também, a gente disponibilizou, fechando, né, o terço superior completo, que é o que a maioria faz, né? Região de testa, glabela, ao redor dos olhos, vai ganhar uma sessão de pilim químico também. Olha isso. Pra aproveitar aí, aproveitar que tá frio, né? E já faz. Que maravilha. Então, ó, não perde tempo, não. Então, já manda o WhatsApp, aponta aí o QR Code ou anota o WhatsApp aí e já manda lá na Derma Mais. Fala assim, eu quero, eu quero, eu acabei de assistir a Fernanda aqui no Taurabacidade. Perfeito. Obrigada, Isa. Até semana que vem, viu? Obrigada. Meus amores, tem muita gente falando em benefícios por aí, né? Mas o associado do Plano Grã sabe o que é contar com a maior rede de convênios pra atendimento com médicos e outros profissionais da área da saúde, além de laboratórios, farmácias e óticas também. Ao precisar de atendimento médico, o associado Grã tem à disposição profissionais de inúmeras especialidades, clínicas e até hospitais conveniados. Gente, isso sem falar da cobertura funeral completa que o Plano Grã proporciona no momento da dor maior. Inclusive com funerárias próprias aqui na nossa região. Grã tem em Cambé, Rolândia, Ibiporã, Cornélio Procópio, Tamarana e Telemaco Borba. O que você vai fazer? Aproveita que você tá com o celular na mão aí, que eu sei, e liga agora pra matriz do Grã em Londrina. 3328-6729 ou manda o WhatsApp no 99801-8281. Fala que tava assistindo aqui o programa, tá bom? Bom, daqui a pouquinho eu volto falando de moda. A gente vai falar de botas, tá? O Eila Moreno, consultora de imagem, tá aqui e vai tirar todas as nossas dúvidas e trazer muitas inspirações pra vocês também. Já volto, não sai daí.